Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu queria mostrar para vocês uma atualização do PBE, servidor de testes no League of Legends. Se você clicar em jogar, você já pode perceber que o próximo modo rotativo do League of Legends vai ser o Livro Supremo de Ultimates. Isso aqui já estava confirmado meses atrás num dev da Riot, mas esse Livro Supremo de Ultimates deve chegar no último passo do League of Legends, que vai ser o passo do brand edição de prestígio. Esse passo do brand edição de prestígio e o modo Livro Supremo de Ultimates devem chegar no servidor oficial em alguma dessas duas datas. Deve chegar no dia 18 de novembro às 5 horas da tarde ou no dia 9 de dezembro às 5 horas da tarde. Em alguma dessas duas datas, 18 de novembro ou 9 de dezembro, vai chegar o passo do brand, o último passo do ano no League of Legends e também o modo Livro Supremo de Ultimates, que já está disponível para jogar no PBE, servidor de testes. Beleza? Essa é a informação que eu queria trazer para vocês. E se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. São o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv.notlingames às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!